Trazendo essa matéria diretamente da cidade de Fortuna, Maranhão, onde a população já está com uns 10 dias mais ou menos, pessoal, me mandando reclamações sobre a falta de água no município de Fortuna. Porém, pelo que eles me passaram, o problema não é no abastecimento de água, e sim no fornecimento de energia elétrica na cidade, que, segundo os moradores, já está há mais de 10 dias com oscilações, as pessoas não conseguem usar alguns eletrônicos, e por esse motivo também, as bombas que abastecem a cidade não conseguem, não tem força o suficiente para jogar a água. Então, vários moradores me mandaram vídeos relatando esse problema, e a gente compartilha com vocês para que o pessoal aí da Equatorial possa tomar uma atitude o mais rápido possível, porque os moradores estão sofrendo com a falta de água devido à energia elétrica que vem oscilando muito na cidade de Fortuna. Vamos ver os vídeos dos moradores que mandaram para a gente através das nossas redes sociais. Boa tarde a todos, meu nome é Isaías Teixeira, sou professor, sou filho daqui da cidade de Fortuna, e estou aqui para cuidar do meu pai, tem 100 anos de idade, é cego, também da minha mãe, tem 83 anos, também é idosa, está acamada, não se levanta, não segura, sozinha, nem sentada ainda. E aqui a gente se deparou com uma situação muito triste, muito calamitosa realmente. Não tem água na torneira em Fortuna. Agora, imaginem só a situação para a gente cuidar, para a gente manter a higiene dessas pessoas que estão em uma fase tão complicada da vida. Então, a gente pede às autoridades, não só a companhia de água, mas as autoridades que tomem providência sobre isso, porque isso aqui é desumano, isso aqui é uma situação de calamidade pública, já não tem água na torneira há vários dias em Fortuna. Boa tarde, pessoal. Sou aqui da cidade de Fortuna, Maranhão, e venho aqui mostrar que há dias a gente está sem água, não temos água, não temos água, né? Por conta que o pessoal não pode ligar os poços, ou não temos uma energia de qualidade, né? Corre um grande risco de ligar e queimar as bombas. Aí aqui, ó, tudo sujo. Aqui, o tambor que a gente usa para cozinhar, não tem um pingo de água. E aqui é a caixa de água que a gente tem aqui no quintal, né? O reservatório de água. Aqui também não tem um pingo de água. Ó, aqui estamos sem ter água para nada, não temos água. Então, que alguém venha tomar providência. Oi, boa tarde. Estou aqui de Fortuna, Maranhão. Estou aqui para pedir ajuda. Alguém para nos ajudar. Estamos sem água há mais de 11 dias. As torneiras totalmente secas, vazias. Tudo. Estou pegando água na casa do vizinho para beber. Grávida, não tenho condição de comprar água. Minhas coisas aqui, ó, estão praticamente secas. Só tem esse litro de água aqui, reserva ainda. Deu para abastecer algum pouco da geladeira. Aqui a água da geladeira está acabando. Então, gostaria que alguém nos ajudasse, porque a situação está feia. A gente está sem água até para lavar roupa, para tomar banho. Enfim, socorro. Alguém ajude a gente. Boa tarde, gente. Aqui, ó, a situação é essa, ó. Ó. Trabalho vendendo peixe. Não tem água. Eu carrego água, às vezes, pouco morto. E o serviço está quase parando, porque não tem água. Até o freezing fica ruim para funcionar. A energia só oscilando. Alô, Equatorial. Está vendo essa torneira seca aqui? A culpa é de vocês. Sabe por quê? A bomba, para funcionar, precisa de uma energia de qualidade. E nós não temos essa energia de qualidade. Os elétricos domésticos estão queimando. A bomba não resiste. Queima também. E está parada. Por quê? Porque a energia oscila muito. Quer provar? Vem em Fortuna e ligue o ventilador e observe. É isso aí. Precisamos de uma solução. Está aí. São as reclamações dos moradores lá da cidade de Fortuna. Quero agradecer pelos vídeos. Muito obrigado também pela confiança aqui no nosso trabalho. E a gente espera que a Equatorial possa tomar as medidas cabíveis o mais rápido possível. porque aí, na verdade, não é só um problema, não é só o abastecimento de água, mas também as pessoas que não conseguem usar os seus eletrônicos. devido a esse problema da energia que vem oscilando muito lá na cidade de Fortuna. Eu tenho certeza que o pessoal da Equatorial vai ver esse vídeo e vai tomar uma medida o mais rápido possível. Porque não dá. Imagine você sofrer com as oscilações da energia, tendo um risco de que os seus equipamentos possam queimar. E pior ainda, ficar sem o abastecimento de água devido à energia fraca na cidade de Fortuna. Então, mais uma vez, eu tenho certeza que o pessoal de Fortuna já fez a reclamação, já abriu o protocolo de reclamação perante a Equatorial. Mas a gente está aqui pedindo em nome dos moradores de Fortuna. Alô, meu povo da Equatorial. Bora resolver esse negócio o mais rápido possível, porque o povo não está aguentando mais com a falta de água devido à energia fraca na cidade de Fortuna. Então, está aí a reclamação dos moradores lá de Fortuna e eu espero que seja resolvido. E assim que for resolvido, a gente pode estar trazendo também, se o pessoal da Equatorial quiser mandar uma nota explicando a situação, alguma coisa, nós estamos também aqui abertos para dar o lado da Equatorial. Esse é mais um vídeo para vocês que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal no YouTube e segue a gente nas nossas redes sociais, arroba marcojuliobr. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.